E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer uma bolsa transversal Mas aí você vai dizer assim, Juliana, mas você já trouxe um monte de bolsa aqui no seu canal, tô enjoado de ver bolsa Se engana, hein meus pequenos gafanhotos, essa é a bolsa Porque eu vou mostrar pra vocês segredos que ninguém conta nesse YouTube de costura criativa Tia Ju vai contar, eu vou falar todos os segredos que tem nessa bolsa maravilhosa Super vendável, com bolso interno e dois bolsinhos externos Bem facilitado pra fazer, então você não pode perder Já te peço, desde já, se inscreve nesse canal, esse canal é maravilhoso Tem muita coisa, tem só bolsa não, tem muita coisa legal aqui Então você não pode ficar de fora, são três vídeos por semana, segunda, quarta e quinta-feira Às 17h, então você não pode ficar de fora Já se inscreve no canal, coloca aí nos comentários se tiver alguma dúvida Outra coisa, vai lá no Instagram e me segue lá Porque lá tem novidade em primeira mão As aulas antes de vir pra cá, elas vão pra lá Então vocês vão ficar sabendo antes até de ir, todo mundo Bora pra aula Quando eu disse pra você que a bolsa era a bolsa, eu não estava mentindo Nós vamos pegar o mesmo molde de uma necessaire que a gente já fez aqui no canal Ela tem 24 por 18, lembrando que todas as medidas vão estar na descrição do vídeo O que que eu fiz? Eu peguei aquele mesmo molde e transformei ele numa bolsa Era uma necessaire, agora vai ser uma bolsa Aqui no canal é assim, a gente tem que aproveitar os moldes Aí já tô mostrando aí como é que eu fiz, ó Eu risquei no tecido, minha manta, essa manta é R2, tá? Pra ficar bem mais firmezinho Então eu vou riscar, marcar os meios que já tá marcadinho aí no meu molde Eu vou marcar aí mais ou menos, essa caneta não tá aparecendo nada Nem pra mim não tá aparecendo Vocês também não vão conseguir ver não Peguei uns restinhos também de fita crepe que eu uso pra fazer matelacê Vocês usam aí também? Coloca aí nos comentários se vocês usam Eu gosto porque aí não marca o tecido E também não fica naquele giz de apagar com ferro Eu uso isso aí mesmo Olha o que que eu vou fazer Vou fazer um... Vou brincar com essas fitas aí Pra fazer um matelacê bem diferentão Ó, não vai ter nada igual Vai ser o que? Exclusivo Já é exclusivo o nosso trabalho, né? Vou passar uma costurinha aí, ó Nas laterais da nossa fitinha dos dois lados Depois de passada eu vou só inverter Aperter a posição da fita E ele vai ficar dessa forma aí, ó Passei um pra um lado, outro pro outro Um V pra cima e um V pra baixo V de vitória Um pra cima e um pra baixo, tá vendo? Olha como é que já ficou diferente Já estabilizou na manta E sem atrapalhar essa estampa maravilhosa Olha que estampa linda, gente Então, é assim que eu fiz nos dois espelhos E no bolso frontal, desculpa Naquele bolsinho frontal também Eu fiz o mesmo trabalhado Ó, mesmo matelacê, tá vendo? Mesma coisa Falando em bolso frontal A gente vai começar... Frontal não, frontal A gente vai começar por ele Colocando, ó, um tecidinho direito com direito Já e já vamos colocar ele frente com frente E passar uma costura aí no topo desse bolso aí Vamos passar uma costurinha de um pé de máquina Pelo lado da manta Vamos alfinetar pra gente se garantir Porque, como diz a minha mãe Seguro morreu de velho Então, vamos alfinetar A partir de hoje nesse canal Nós vamos alfinetar tudo Nós vamos alfinetar, nós vamos grampear Nós vamos, ó Nós vamos deixar tudo preso Tudo preso Um pé de máquina aí no topo desse bolso, hein? Depois de passar a costura A gente vai desvirar e rebater Quem quiser também pode ir no ferro Só dá uma vincadinha com a unha, ó Alisa bem certinho Ó lá, ó lá Quem voltou? Os alfinetes E vamos passar uma costurinha aí no topo desse bolso Lembrando que essa é uma costura de pês-ponto Então, ela tem que ficar muito bonita, tá? O ponto tem que tá bem bonito Porque esse é o bolso que vai ficar na frente Não vai ter nada na frente dele Ele tem que ficar bonito, esse pês-ponto, hein? Capricha! Prontinho, ó Feito o pês-ponto Eu gosto de mostrar mesmo bem pertinho no detalhe Essa parte de baixo ainda vai ficar sem costurar, tá? Deixa bem certinho assim Então, só alisa bem E vamos pegar uma das partes do corpo Pra gente encaixar já esse bolso Eu quero ver qual que o Vzinho ficou mais bonito Porque como eu falei pra vocês, foi de olho, né? Então, assim, ficou mais ou menos parecido Eu quero colocar mais bonito aí Minha estampa tem direção na diagonal Mas tem uma direçãozinha Eu vou só encaixar ali, ó A base na base do bolsinho Pra fazer essa costura aí Pra unir essas duas partes, né? Mais uma vez, eu vou colocar uns grampinhos Só pra facilitar a nossa costura E vou dar também uma verificada com a régua, ó Pra ver se tá realmente da mesma altura Agora sim, ó Chapa o alfinete Não tenha medo de se furar Bota o alfinete aí E bota os grampinhos lá no final Lembrando que essa costura é feita pelo lado do avesso, né? Pelo lado da manta Então, já tá tudo bem certinho posicionado Só levar pra máquina Prontinho a bolsinha costurada Agora eu vou colocar essa tira de montana Pra fazer a divisão dos meus bolsos Eu vou dobrar no meio Mas o meu meio casou certinho Com a divisão que eu fiz Do matelassê inovador Ficou bem no meio certinho Mas mesmo assim, né? Vou dar uma conferida aí Esse aí foi o restinho que ficou do bolso Vou dar um pique, pique, piquezinho E vou encaixar a minha tirinha de montana Aqui na minha cidade a tira de montana já vende assim Só tirei aí, ó A mesma altura da bolsa E vou passar duas costuras Aí uma pra segurar E a outra pra rebater bem certinho Uma no cantinho E a outra na outra beiradinha Vou também colocar um grampinho aí, ó Pra fixar elas no meio Pra não dançar Passei a costura aqui na minha tirinha de montana Tô hidratando a minha mão Aproveitando Porque eu passei um pouquinho de hidratante Pra ele escorregar bem certinho Na máquina Não ficar agarrando o meu ponto Eu aumentei aí o ponto, ó Pra tipo quatro Tá? Aí já fez a divisão dos bolsinhos Lembrando que quando for voltar Pra costurar o tecido Você volta pro ponto de três e meio Três, tá? Partiu agora fazer aquele bolso interno Que eu vou colocar zíper no bolso interno Pra ficar mais seguro O que acontece? Pra não dar volume Eu já passei o meu cursor E vou fazer um terminalzinho Pro zíper Pra quando a gente for fazer o fechamento da bolsa Não ficar grosseiro Na hora de passar na máquina Ele deslizar mais facilmente Então eu vou colocar esses acabamentinhos do zíper aí Um virado pra baixo Outro virado pra cima Lembra de dar retrocesso Quando for costurar esse zíper aí Quando passar Mesmo se você não quiser ir com muita força na máquina Você já dá um retrocesso só na mão mesmo Passei na máquina Já desvirei e rebati Agora eu vou marcar o meio desse meu zíper aí Marco em cima e embaixo também Pra quando a gente for encaixar no corpo Não ficar mais pra lá do que pra cá Eu coloquei uma entretela fininha Que é aquela entretela que eu tenho aqui já Tá vendo? Ela nem tá do tamanho certo É só pra dar um pouquinho de sustento aí Nesse pedaço de tecido Pra não ficar tecido com tecido Já marquei meu meio E vou colocar agora, ó Pra fechar direito com direito Direito com direito No pique, pique, piquezinho Com a riscazinha de giz que eu fiz E vou sobrepor o forro Pra passar a costura Desvirar e rebater normal Pessoal, não se esquece Se inscreve no canal Pra não perder nenhuma dica de costura criativa Que eu coloco por aqui Então, já se inscreve Curte, compartilha Porque isso é importante Pro trabalho da gente E deixa vocês aí Mais informados Sobre costura criativa E a gente mais animado Em fazer vídeos como esse, né De trazer uma peça Tão útil e tão vendável Não se esquece Se inscreve no canal Rebati aquela primeira costura lá Agora eu peguei uma tirinha De cinco centímetros Pelo meu comprimento aí, ó Vou só passar a costura Na parte de cima Pra fazer esse acabamento Do zíper na parte de cima Só passar a costura Também pertinho do zíper E na hora de rebater A gente só vai fazer Essa dobrinha pra cima Deixando o zíper, ó Todo viradinho pra cima Então a gente vai rebater Essa costura dessa forma Com ele todo pra cima Já já mostro pra vocês Como é que fica o avesso Deles, ó Vou só tirar da máquina agora E já mostro rapidinho Como é que fica no avesso Todas as duas costuras Pra cima Peguei uma das partes Que é a minha parte Das costas da bolsa, ó E vou passar uma costurinha E a toda volta Já pra fixar esse forro No meu principal Da parte das costas Da bolsa Que é onde a gente vai colocar Aquele bolso Que a gente acabou de fazer Já vou aproveitar Pra tirar esses excessos Que ficaram Do tecido Vou marcar os meios Tanto em cima Quanto embaixo E vou encaixar agora Aquele bolso Que a gente fez Vou também marcar O meio dele Pra fazer a costura Bem certinha Tô só alinhando Mais um pouquinho Vou marcar o meio Também Do bolsinho E vou encaixar ele Mas eu vou colocar Os alfinetes também Pra ficar bem firme E não dançar Quando a gente Ficar costurando Porque a gente Tem que costurar Pelo outro lado Pelo lado agora Do direito Então Chapa o alfinete nisso Não fico com medo Se furar não Pode passar o alfinete Passada a costurinha Eu vou já tirar Os excessos Que ficaram Pra gente Já ficar com esse espelho Aí todo Completo Aí ó O que que eu falei Já tá completinho Mas tô falando assim A beiradinha Do zíper Que não fica pegando Quando a gente Passar essa costura Pra fechar a bolsa Não vai ficar grosseiro E vai ficar bem completinho Agora a gente Já vai fazer O canal do zíper Ele tem nove centímetros Mas eu queria Partir ele Não no meio Certo não Eu queria fazer Um lado maior E um lado menor Mas aí também É com você Se quiser fazer No meio certinho O fole no meio Certinho Eu fiz assim Só pra dar Um diferencial Mesmo Um ladinho Maior que o outro Aí pra gente O forro eu não corto Né? Deixar inteiro E aí assim É direito com direito Da parte que a gente Acabou de cortar Tá? E vamos passar A costurinha Pra fixar o zíper E Corta esse excesso Aí do forro Porque eu já vou usar Ele pro outro lado Coloquei uma linha Mais parecida Com o meu tecido De forro E em cima Mais parecida Com o tecido De cima Pra ficar Um acabamento Bem bonito Capricho é tudo Né gente? Mesmo por ser Uma coisa feita A mão Né? A mão E a máquina Mas não é uma coisa Mais industrial Né? Então A gente tem que Caprichar mesmo E as pessoas Acabam cobrando Isso da gente Mas se a gente Também não Não fizer Bem caprichadinho Assim Que acaba Não adianta Gente Acabamento Nessas bolsas Que a gente faz É tudo Bora Bora costurar Tô aproveitando E tô fechando A partezinha De baixo Também Pra fixar E cortar Esse excesso De manta Pra ficar Certinho Vou tirar Esse excesso E vou já Encaixar O meu cursor Esse folha Menorzinho Eu vou colocar Um cursor Só Pra encaixar O meu cursor Eu corto Um pedacinho Dos dentinhos De um lado Só do zíper Que aí eu tenho Aquele suporte Pra fechar Vou dar Uma seladinha Com o meu isqueiro Na beiradinha Vou pegar Um tecidinho Que eu fiz Pra acabamento Do meu puxador Já passei Na máquina Dos dois lados E esse Quadrinho Ele tem Três centímetros Que vai encaixar No zíper Eu vou colocar Um de um lado E outro Do outro lado Só pra fazer O acompanhamento Das alças Depois Que aí fica Mais fácil Pra colocar Só lembra De dar retrocesso Em cima Dos dentinhos Do zíper Tá? Pra ficar Mais forte A costura Agora eu já Tô pegando Um fole De baixo Colocando Direito Com direito Do principal E direito Com direito Do meu forro E vou passar A costura Com um pé De máquina Aí nessa Beiradinha Aí nessa Pontinha Depois Depois De passar A costura Eu logo Puxo Pra rebater Tá? E já Fica tudo Embutido Aquele Pedacinho Do zíper Que ficou Sobrando Eu deixo Ele sobrando Mesmo Agora O que Que acontece Eu vou Medir O meu Fole Do zíper Pra ver Se tá Tudo Certinho E pra ver Se não Vai Sobrar Tanto É melhor Fazer Sobrando Né? Do que Faltar E ter Que Fazer Tudo De novo Porque Não tem Como Emendar A folha De bolsa Que fica Feio Na verdade Então Pra medir Se o Fole Tá certinho Eu não Vou fazer Meio Agora Não Eu só Coloco Os clipezinhos Em toda A volta E vejo Quanto Que sobra E marco Um centímetro Pra frente Já vou Mostrar Pra vocês Como que Eu vou Fazer Olha aí Tá quase Chegando No final E chegou No meu final Aí Eu já Coloco O último Grampinho E marco Aonde Que acaba Um E aonde Que começa O outro Nessa Beiradinha Eu já faço Uma Piquitinha Marcação Que eu tô Com a caneta Esferográfica Isso aí Mancha Então É só Um Pinguinho Já tiro Tudo Porque eu já Marquei Meu um centímetro Que vai Pra frente Que é a minha Margem De costura Esse um Centímetro Significa A margem De costura Vou alisar Bem certinho Tá vendo Marquei Ali onde Acabou E meu um centímetro Que é a minha Margem Vou alisar Tudo E vou Passar a régua Exatamente Em cima Dessa linha Que eu fiz E na outra linha Que é um centímetro Pra eu recortar Eu vou deixar Assim já Alisando bem Porque eu vou Cortar O forro Junto Ó Pronto Aí agora Sim ó Tá vendo Ficou a marcação Do meu um centímetro Que é onde Que eu vou Passar a costura Agora Direito Com direito Do principal Direito Com direito Do forro Só passar a costura Com o pé De máquina Em cima Dessa marcação Que eu fiz Depois é só Desvirar E rebater E costurar As laterais Pra juntar O principal Com esse forro Aí pra ele Não ficar solto Que aí já fica Já O anel Completo Aí Do fole Aí ó Ai que gracinha Tudo medidinho Certinho E eu vou Colocar Já o meu Viés de acabamento Nessa parte aí Pra quando for Fazer o fechamento E rebater Esse viés Vai ficar mais fácil Vai ficar mais bem Acabado Então vou colocar Aí mas vou medir Os meios Que eu não medir Os meios Mas eu gosto De fazer o acabamento Nessa parte Aí de cima Quem me conhece Sabe Aqui no canal Eu gosto De fazer o acabamento Na parte de cima Pra não ficar Emenda No fundo Da bolsa Então vou só Repartir os meios Aí ó E começar Já a passar O viés No fole Bem na beiradinha Essa costura Tá Vai abrir Aquela Canaletinha Do Do viés E vai costurar Com ela Bem na beiradinha Agora que a gente já fez Todas as conferências E colocamos E colocamos o viés Nós vamos encaixar ele Nessa parte aí Da frente Que essa parte Tem mais volume Então a gente começa Sempre a encaixar o folio Pela parte que tem mais volume Eu acho mais fácil Assim eu acho que dá mais certo Na hora de fechar Vou também colocar Todos os grampos Que eu tenho Todos Todos os grampos Todos Pra não escapar nada E aí eu fecho a bolsa Fazendo Pelo menos uns 10 centímetros Também na parte de cima E depois É que eu vou dar Toda a volta Costurando Agora Vou passando a costura Com o pé de máquina Aí ó Nessa volta toda Pode amassagar Bem a peça E fazer com calma Claro o vídeo Tá adiantado Pra gente Dinamizar um pouco mais Mas é só Passar com calma Que vai ó Vai amassando Os ladinhos Da bolsa Vai fazendo com cuidado Não precisa de pressa Ninguém costura Quem costura Aqui com pressa Ninguém né Agora eu desviro assim ó Pra ver se os cantinhos Não tá enrugado Ou não se passou Nada fora ó Que mais é Nas curvinhas Na parte reta Não tem muita dificuldade O negócio é mesmo Nas curvas Ó Tá tudo de boa Volta pro lugar E rebate Esse viés aí Garotona Que é o que nós vamos fazer Tá Tá Rebatido O viés Da primeira parte Agora eu vou fazer A mesma coisa Com a parte das costas Aquela que tem Aquele nosso bolsinho Por dentro Vou marcar o meio De novo Vou só dar uma reforçada Nele aí ó Ó Achei Achei o meio Agora é só colocar ó Ó eu confundindo Colocando a frente Pra dentro Ai desculpa Gente Mas aí ó Em tempo Encaixei certinho Aí ó E vou fazer a mesma coisa Que eu fiz do outro lado Vou grampear tudo aí ó Botar os grampinhos em tudo E passar a costurinha Passei a costura Já desvirei É porque vocês não viram Mas eu desvirei Pra ver se passou Alguma costura fora E agora eu vou Tô Virando o viés Pra Colocar o grampinho De novo Pra rebater ele Eu vou mostrar na máquina Como que é a posição Desse viés Que não é só abraçar Pra vocês verem Como que é a posição Deles Na máquina Porque é importante Que você veja A posição da mão Como a gente coloca A peça na máquina Pra passar Ainda mais uma máquina Doméstica Como a minha Tá? E aí fica bem mais fácil Depois pra vocês Reproduzirem em casa Tá? Fica aí a dica Olha aí o que eu falei Pra vocês ó Olha a posição Que fica A peça Na hora de rebater Na doméstica Tem que quase Colocar ela em pé Não é Não é Assim Extremamente difícil É É assim né Porque é uma posição Diferente Da gente fazer Esse tipo de fechamento Porque eu fazia Um fechamento diferente Quem acompanha Aqui no canal Sabe que eu Fazia diferente Aí eu tô tentando Fazer dessa Dessa forma Aí ó Não é difícil Mas também Porque é uma peça Pequena Acredito que se fosse Uma peça maior Seria um pouco Mais complicado Pra rebater Esse viés Assim dessa forma Mas vamos que vamos Deu certo Depois eu vou mostrar Pra vocês Como é que ficou Certinho Vou adiantar Pra ficar mais legal Nessa segunda parte É imprescindível Você abrir o zíper Na parte de cima Porque realmente ajuda Tá Então deixa o seu zíper Aberto aí Pra facilitar Gente Gente Terminada essa parte Fechou Agora Vou só tirar Esses excessinho De linha Essas pontinhas Que ficam aí Com cuidado Mas o viés Fica realmente Mais bonito Assim ó Mais apertadinho Tá vendo Fica mais bonito Agora é só Desvirar A bolsa Que já tá pronta Vou ajeitar Bem direitinho Os cantinhos Os arredondados Também Tá E eu vou já Trazer ela pronta Com a alça Pra vocês verem Essa alça Eu fiz com 1,40 É uma alça De poliéster mesmo Como o meu mosquetão Era menor Eu coloquei Essa meia argola Aí só pra acompanhar O meu mosquetão Ó Bem certinho Coloquei o regulador Já Tem vídeo aqui no canal Já de como fazer alça Tá Por isso que eu já trouxe Essa partezinha pronta Olha a nossa bolsa Como ficou linda Olha isso gente Ficou linda demais Presta atenção Olha Que linda Então pessoal Assim ficou A nossa bolsa Finalizada Utilizamos aquele mesmo O molde Pra fazer Essa bolsa Fizemos a necessaire Com uma aba Então Vale a pena Reproduzir Porque fica Muito linda Dei a dica Do matelacê Também diferenciado E bem facinho De fazer Com fita crepe Mesmo Então Um bolsinho interno Dois bolsos externos Já gostou? Se inscreve no canal Não saia do vídeo Sem se inscrever no canal A sua inscrição É importante O seu comentário O seu curtir É importante Pra Pro YouTube Saber Que o meu conteúdo É relevante Pra mais pessoas Tá? Então Ó E outra Eu tô muito feliz mesmo Com o feedback De vocês Mas eu quero que vocês Continuem né gente Me segue lá no Instagram Fica aqui comigo Porque tem muito conteúdo Legal ainda Pra sair Viu? Pessoal É isso que eu tenho Pra falar pra vocês Hoje Essa foi a nossa aula Linda de viver Um beijo pessoal E até a próxima